Quais são os impactos da ausência da figura paterna na vida de uma pessoa? Uma pessoa da minha lista de transmissão me pediu para falar um pouco sobre isso. Ela disse que o pai faleceu quando ela tinha 5 anos e ela nunca mais teve uma figura masculina de referência na vida dela. E ela se questiona se muitas das inseguranças que ela tem, tem a ver com isso. E eu queria responder essa pergunta porque eu acho que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Sim, a ausência dessa figura paterna, ela costuma deixar a pessoa com a sensação de desamparo. Nós temos duas pernas, a perna direita e a perna esquerda. A perna esquerda é representada pelo amor da mãe, o amor da segurança. E a perna direita é representada pelo amor do pai, o amor da aventura. Se você não tem essa figura masculina, você não foi exposta ao amor da aventura. Qual que é o amor da aventura? É aquele que fala para você arriscar, para você encarar desafios, para você ir para a vida. O amor da segurança da mãe é aquele que protege, aquele que acolhe, aquele que fica mais no ninho. Fica aqui, fica dentro de casa, fica onde é seguro. Então se você só teve a sua mãe por perto e você não ouviu falar nada do seu pai, se a sua mãe não te apresentou o pai ou te apresentou um pai que não era confiável, um pai que aparentemente, segundo os relatos da sua mãe, não cuidou de você, não te amou, não te amparou ou simplesmente morreu e ela nunca falou nada sobre esse pai em relação a você, é muito possível que você fique muito preso só na esfera da mãe. E aí você fique muito colado com a sua mãe e tudo na sua vida seja sempre direcionado aquilo que é confortável e seguro. Você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade de mudar de emprego, dificuldade de mudar de país se for necessário, de aceitar um desafio. Qualquer coisa que represente riscos fica difícil para você. É como você pensar que você só foi estimulado a fazer aquilo que era certo porque você não teria alguém para contar. Então é como se fosse essa sensação de desamparo mesmo. E quando você vai para a vida adulta, geralmente, não é sempre assim, mas geralmente você fica muito colado com a sua mãe e você não tem coragem de ir para o mundo buscar outras pessoas porque o pai representa o diferente. A mãe e você é como se vocês fossem um só. Quando o pai entra na relação mãe-bebê, é quando a criança entende que existe um outro mundo fora ela e a mãe que também pode ser interessante, que também pode ser seguro. Quando ela não tem esse outro que representa o pai entrando, ela tem dificuldade de criar vínculos externos fora esse vínculo que ela tem com a mãe. E aí, geralmente, ela não tem uma melhor amiga, geralmente ela não tem um namorado. Ou então, quando ela se relaciona, ela tem dificuldade de se entregar porque ela está entregue só à mãe. Então, às vezes, ela até se relaciona, mas ela sempre tem a mãe como porto seguro. Ela não consegue ter o parceiro como porto seguro. Não confia muito nas pessoas. É como se ela só pudesse confiar no que é de dentro. O de fora nunca foi visto como algo confiável. E quando você se relaciona, é muito possível que você sempre procure parceiros ou parceiras que vão fazer você se sentir como você se sente com a sua mãe. É como se mesmo, buscando um homem, você buscasse uma mãe nesse homem. Tem muita gente que fala assim, é como se você buscasse um pai, né? É. É um pai, mas é buscando o que a mãe oferece, a segurança. E aí, nesses casos, às vezes, você se relaciona com homens que você nem tem, de fato, interesse sexual. Você tem só um interesse maternal que ele te oferece uma segurança muito parecida com o que você teve com a sua mãe. E aí, às vezes, você está lá no seu relacionamento, pensa que ele é uma boa pessoa e que você deveria gostar, deveria amar, deveria estar satisfeita, mas simplesmente você não se sente atraída fisicamente pelo seu parceiro. Provavelmente porque ele faz o papel ali de mãe no seu relacionamento. Ele te oferece nada mais do que segurança. É assim, é difícil, né? Mas quando você tem uma ausência, se você é mãe e está numa situação ali que você perdeu esse parceiro por algum motivo, foi embora, morreu, enfim, fala desse homem pra esse filho seu. Ele precisa ter essa figura masculina preservada, essa figura paterna. É muito importante ter uma figura paterna preservada, positiva, pra a integração do seu filho, tá? Então, não fale mal desse pai jamais, mesmo que ele não tenha sido um bom marido pra você. Como é que você se sente vendo esse vídeo? Eu espero que isso responda algumas perguntas, né? Do porquê você pode ter dificuldade de confiar no mundo e em você mesma nesse mundo por conta da ausência do seu pai.